Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Regis. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você gostar, não deixe de se inscrever, de dar o like, porque quando você dá o like no vídeo, o YouTube entende que você gosta do vídeo e vai te recomendar. Também comente aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Outra coisa muito importante é que você me siga na Twitch, né? Twitch.tv barra cola e underline games. E também no Twitter. No Twitter é muito importante que a gente troca muita ideia. Vamos bater mil seguidores lá, porque lá eu troco ideia, monto time com vocês. Vocês sabem de tudo o que está rolando aí no canal. Twitter.com barra cola e games. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês a melhor ferramenta de apoio ao trade. É gratuita, ela é legal, você não faz nada de errado e consegue muitas coins durante todo o FIFA. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Beleza, como vocês podem ver, eu já estou aqui na tela inicial do Footbeam, aqui na homepage. E as ferramentas são três. A primeira delas aqui, você vem aqui no menu Live, Foot Live Scores. A segunda, Team of the Week Contenders. E a terceira ferramenta, ela está aqui embaixo. Você vai rolar, vira aqui em News, tá? Geralmente na segunda-feira, esse Team of the Week Prediction vai estar aqui nas novidades, nos artigos do Footbeam. Vamos começar pela ordem. Primeiro, vamos falar aqui do Foot Live Scores. O que é isso? Esse Foot Live Scores é uma ferramenta onde você acompanha em tempo real os jogos dos principais campeonatos do mundo. Por exemplo, no dia de hoje que eu estou gravando, o 5 de novembro, tivemos aí Huddersfield Town contra o Fulham. E se a gente clica aqui nas estatísticas do jogo, a gente vê o que está acontecendo. Aqui no Sumário, por exemplo, eu vejo que Fossumensar fez um gol contra, né? A favor do Huddersfield, né? Ele joga no Fulham, tomou cartão amarelo, foi substituído, né? Além do fato de que eu posso olhar aqui as estatísticas da partida, finalizações e várias outras coisas aí que a gente pode obter como informação de uma partida para saber como é que está o jogo. Isso aqui é importante para você acompanhar, né? Muita gente me pediu, vocês têm aqui também a classificação do campeonato, tem aqui os jogadores que entraram como titular, os reservas, né? E vocês me pediram muito essa informação quando eu falei sobre o trade do Team of the Week, né? O trade do Team of the Week, rapaziada, é o melhor para ser feito no FIFA porque funciona durante todo o tempo no FIFA, tá? Toda semana tem o Team of the Week e toda semana funciona. Então é importante que vocês fiquem ligados nisso sempre, beleza? E essa ferramenta aqui do Futebeam vai fazer com que vocês possam acompanhar, garimpar bons jogadores para investir e farmar coins durante todo o FIFA. Então você olha aqui no menu Live, Fute Live Scores para acompanhar todas as partidas, né? Vocês vão vir aqui em Live, né? Que é ao vivo. Hoje não tem nenhum jogo nesse momento ao vivo, mas vocês vão ver aqui que vai ter para cada liga, né? As principais ligas aqui, os jogos que estão rolando no momento nesse formato. A segunda ferramenta é o Team of the Week Contender, né? O que ele faz? Ele mostra o desempenho dos jogadores, né? Ordenado. Ordenado pelo quê? Por gols e assistências, ou seja, participação em gols e assistências. Quanto mais participação em gols e assistências, obviamente maior a chance desse jogador sair no time da semana. Maior a chance dele ganhar uma carta em form. Só lembrando que o jogador não pode ter duas cartas em form, né? Em semanas seguidas, beleza? Então, prestem bastante atenção. Aqui você pode mudar a posição, pode falar quantos gols, né? Um, dois, um ou mais, dois ou mais, três ou mais gols, assistências o mesmo, gols e assistências também. A versão das cartas, né? Nacionalidade, a liga e o clube. Mas aqui ele já coloca das principais ligas, né? Os jogadores que tiveram o principal desempenho, o melhor desempenho aí durante o fim de semana. Você olha aqui no Live Scores, né? Vai acompanhando e aqui você vê no Contenders, né? No Team of the Week Contenders pra ver. Então, por exemplo, o Mertens no final de semana, a equipe do Napoli ganhou de 5x1 do Empoli. Ele fez três gols e deu uma assistência, né? O Sterling fez dois gols e deu duas assistências na vitória de 6x1 do City contra o Southampton. O João Mário fez um gol e deu três assistências na vitória da Inter contra o Genoa. Então, ordenando aqui, você pode ver que esses caras têm uma grande chance e, obviamente, que provavelmente sairão no time da semana. E várias outras cartas também. Lembrando que você pode pesquisar por posição e tudo mais. Então, você dá uma olhadinha no Mertens, no Sterling e no João Mário. Antes de eu mostrar o Team of the Week Prediction, eu quero falar quando é que você tem que comprar essa carta. Você tem que comprar essa carta no final da Weekend League, tá? Porque o pessoal tá vendendo os times. Então, geralmente lá o preço tá um pouco mais em conta. Então, no final do domingo, né? Com exceção dessa semana que a Weekend League foi estendida graças aos servidores top, né? Que a EA está nos fornecendo, né? Mas aí você compra essa carta no final das partidas da Weekend League. Então, geralmente no final do domingo, ali na madrugada, domingo pra segunda, você pode comprar essa carta. Essas cartas, meus queridos, elas começam a subir de preço assim que sai um Team of the Week Prediction, né? De vários sites, por exemplo, aqui o que nós temos do Futbin, que saiu aí 6 horas e 14 minutos da manhã do dia 5, né? Então, acabou o domingão aí as rodadas, o pessoal já lançou. Geralmente o que sai nesse Team of the Week Prediction do Futbin, eles acertam aí de 80, 85, 90% dessas cartas acabam realmente saindo aí no time da semana. E, obviamente, essas cartas saem dos packs e o preço acaba subindo. Então, se a gente der uma olhadinha, ó, Mertens, Sterling e João Mário, né? Principais jogadores aí que tiveram bom desempenho. Vejam aqui no Team of the Week Prediction, Mertens, Sterling e o João Mário. Temos também aqui o Belotti e o Werner, que também constam nessa lista, né? O Belotti fez dois gols e uma assistência, né? E isso é muito importante pra você observar outros jogadores que tiveram bom desempenho, tá? E é importante você analisar também a divergência, né? A diferença entre ligas, né? O Werner não tá aqui no topo, mas ele é o cara da Bundesliga. Fez dois gols, então, provavelmente ele vai sair no time da semana. Por isso que você olha o Predictions aqui pra ter a certeza. E aí, aqui embaixo tá tudo explicadinho por que esse cara vai sair no time da semana. Por que que eles acham? E como eu falei, geralmente eles acertam aí 90%, 80%, 85% dos jogadores toda semana. Então, se você investir aqui, por exemplo, aqui ó, 20 Belotti, 20 Werner, 20 cartinhas do João Mário e, sei lá, 20 cartinhas aí do Brozinski, você tá investindo em 60 cartas e com certeza você vai lucrar. Não são tão caras e você vai conseguir lucrar, beleza? Inclusive, eu acho que eu vou fazer alguns investimentos aí, né? E aí, é muito importante você observar uma coisa. Por exemplo, ó, o Paulinho tá aqui, eu acho que ele também vem. Eu nem sei se o pessoal colocou aqui no Team of the Week Predictions, ó. Não colocaram o Paulinho. Mas, vamos pegar um cara que eles colocaram, que é o caso do Brozinski ali que eu tava dando uma olhada. Né? O Brozinski é defensor e ele foi muito bem no final de semana, ó. Duas assistências pro lateral é muita coisa. Então, vamos ver quanto que tá saindo a cartinha do Brozinski. Ó, o Paulinho, ó, a cartinha dele, ó, tá até caindo de preço pelo final da Weekend League, hora boa pra comprar, mas o Brozinski, ó, tá saindo por 550, preço caindo também. Ele provavelmente vai vir, ele é uma carta boa, que tem pace, tem defesa, tem físico, é alemão. Linka bem lá com o pessoal da Bundesliga. Então, é uma carta muito boa pra você investir, ouro não raro, quase preço de descarte aqui, né? E você vai pelo lance, você vai brigar e vai conseguir. Vai investir aí, eu vou comprar acho que umas 20 cartas do Brozinski, tá? E eu vou vender aí, lá pra terça, quarta-feira, principalmente quando tiver confirmada aí a seleção da semana. Acompanhe o mercado, quando tiver subindo e o preço do jogador já tiver num núcleo confortável pra você, você vende. Fechou? Então, muito importante acompanhar essa dica, que essa ferramenta do Futebol é extremamente boa, é uma ferramenta gratuita, você não tá fazendo nada de legal e você vai lucrar muito durante todo o FIFA. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Que ajude vocês a lucrar bastante no FIFA aí. Mais uma vez, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, comentem e também ativem o sininho pra receber as notificações. E sigam também na Twitch e lá no Twitter, que a gente vai trocar uma ideia, vamos tá próximos aí. Eu tô atualizando agora a programação do canal em relação a vídeos e lives, em breve eu solto pra vocês. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu agradeço demais pela companhia de todos vocês, do Mais Cola aí, um grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho